Começamos o treino pessoal, está aqui ó, a família Baiomim tocando treino, vamos que vamos Se cansar roda, mas continua enquanto puder Começamos o treino pessoal, está aqui ó, a família Baiomim tocando treino, vamos que vamos Começamos o treino pessoal, está aqui ó, a família Baiomim tocando treino, vamos que vamos Começamos o treino pessoal, está aqui ó, a família Baiomim tocando treino, vamos que vamos Começamos o treino pessoal, está aqui ó, a família Baiomim tocando treino, vamos que vamos Tenta copiar o que a Ramine fizer Aí 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 Agora, lembra daqui? A benção A gente faz a benção A perninha atrás A perninha atrás O braço desiderado, qual é? Isso Aê É benção, hein? Ela já é uma benção Isso Vamos, Kiara A outra perna de trás, Kiara Ó, perna de trás A outra Braço desiderado Isso, ela vem colhida Daqui uns 10 anos eu quero mostrar esse vídeo pra Kiara Isso Agora assim, ó Atrás Não, a outra Qual o braço na frente? Isso Voltou? Trocou Voltou? Olha pra mim Trocou? Trocou? Vem pra dentro Assim, ó Quero que você faz pra mim Então, agora Ihhh Ha, ha Tô do lado Aê Tô na perna Taca a poeira Isso A mãozinha Agora Gingando 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 Pra sempre, lembra? Isso Agora trocou Trocou? Isso Pra sempre com a pança na frente Isso Agora ela vem colhida e empurra, lembra? Aê Taca a perna Ela vem colhida e empurra Isso Agora Voltou Vamos gingar Outra perninha, vem Tocinha Voltou Trocou Voltou Trocou Que beleza Que beleza Continua 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 Obrigado.